Os empresários vão querer realmente abrirem nos feriados, porque é uma maneira, inclusive, para se recuperar o tempo perdido, recuperar aqueles prejuízos aí que o comércio ficou parado. A nossa convenção vence agora, a convenção que é entre 2019 e 2021, vence agora em março, março, abril. Nós já estaremos, a partir de fevereiro, já preparando as negociações para a nossa próxima convenção. Neste momento, nós dependemos e precisamos dos nossos associados que apoiem as nossas negociações para que a gente possa vir a conquistar novamente para 2021 esses feriados. Só para se ter uma ideia, são 11 feriados, sendo 9 deles caindo em dias úteis, dia que realmente os empresários poderão realmente, através da nossa convenção, através de acordos feitos entre os sindicatos laboral e patronal, para poderem abrirem suas empresas e chamarem os seus funcionários. Para isso, o empresário terá que pegar nos sindicatos de lojas um certificado de regularidade, assim também como no sindicato laboral, para que ele possa abrir com tranquilidade, sem ter problema com fiscalização e realmente poder colocar em suas empresas os funcionários para poderem produzir. É muito importante essa recuperação na economia. Eduardo, outra questão que é o seguinte, que aí os comerciantes ficam na dúvida, né? Se na época do feriado podem colocar para trabalhar, quem quiser, e aí o funcionário, se o comerciante pedir autorização para funcionar, né? Se o funcionário tem o direito de não ir trabalhar. Eu duvido muito que os funcionários não queiram, né? Porque eles, a maioria ganha em cima de comissão, então devem querer também aumentar a renda. Mas isso pode acontecer? Pode. Normalmente a empresa não chama todos os funcionários. Eles normalmente fazem um giro dentro da empresa, convocando aqueles funcionários que realmente têm interesse. colocar também um funcionário que não está interessado em ir trabalhar, ele vai estar o dia inteiro sem uma produção adequada e não é bom. Então, o interessante é que o empregado, como ele vai ganhar hora extra, ele vai ganhar o dia dobrado, ou seja, ele terá ali todos os benefícios para poder melhorar os seus bolsos, melhorar a sua economia pessoal. É interessante para o empresário e é interessante também para o empregado. Tem esse detalhe do dia dobrado também, né, Eduardo? E aí muita gente, quando o comerciante fala, não compensa abrir, principalmente aquele comerciante de rua, porque às vezes é mais perigoso, a rua está mais parada e tudo, mas com certeza todo mundo também que vê que a loja está aberta, aproveita e vai para aquela loja que está aberta, né? Quem está ali de bobeira e de folga no feriado. Exatamente, hoje se tornou uma tradição, por exemplo, os supermercados, os hipermercados, todos abrem feriados, abrem no domingo, ficam até a noite, e os lojistas de roupa, que às vezes, de móveis eletrodomésticos, que às vezes trabalham com determinados produtos que estão naqueles hipermercados e estão sem vender. Então, neste momento, é a hora do empresário abrir as suas portas, botar e colocando ali promoções, deixando à disposição os seus artigos ali para que a população possa adquirir. No geral, Eduardo, só para a gente finalizar, uma expectativa boa esse ano para o comércio? Estamos com expectativa boa para o comércio. Nós, de maio de 2020 até o final, as vendas sempre crescentes, né? Embora agora nós não temos aí o auxílio emergencial, nem o FGTS emergencial do governo federal, estamos aí, vamos ter que conquistar esses clientes aí, sem esses recursos, mas o emprego deve voltar normal, as vendas devem continuar em percentual menor, mas devem continuar aumentando. Isso nós estamos aí analisando e pesquisando isso aí, e todas as informações informam que as vendas continuarão, principalmente o e-commerce, que está realmente a todo vapor. Se Deus quiser, vamos voltar ao normal. Aos pouquinhos a gente vai voltando. Obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco. E, claro, né, os lojistas vão se aproveitar das datas comemorativas que todo ano tem, né?